Eu sou Sebastião Vieira, reportagem Futebol da Quebrada. Eu sou Sebastião Vieira, reportagem Futebol da Quebrada. Eu estou aqui no sítio Domingos Ferreira, município de Tavares, Paraíba, na zona rural. E vamos falar hoje do Botafogo, do sítio Domingos Ferreira, que foi um time de muita tradição aqui no sítio. O Botafogo ganhava de todos os outros times da região. E eu estou com a galera aqui, Neguinho, Severino, Bila, Romão e João de Zenicasso. Essa galera jogou muita bola. E eu vou aqui fazer algumas perguntas para eles, falar na nossa resenha, que vai para o nosso canal no YouTube. Temos muitos acessos no YouTube. E no blog Futebol da Quebrada, blogesporte.com.br, pelo Google, nós temos nada mais, nada menos, do que 2 milhões e 200 mil visualizações, muito conhecido na capital paulista, do que falamos do futebol amador. Vou começar por aqui. Estou aqui com o João de Zenicasso, João Chica, João Birol. Aqui é mais por apelido. Qual o seu apelido, Romão? Fala aqui para a galera. E o seu apelido, Severino? É Bila mesmo. E aqui é Severino, seu apelido? Vai botar conhecida por Pichaca. Pichaca? Maurinho, Maurinho. E Neguinho, com seu apelido? Neguinho mesmo. Mas o seu nome original? Erivaldo Gomes da Silva. Nunca que eu soubesse. João Birol, João Chica, a primeira pergunta vai para você. É verdade ou mentira que você foi um dos melhores meia e volante do Botafogo? Rapaz, não posso eu mesmo dizer não, mas a galera fala, né? Isso aí é o que algumas pessoas falam. Eu mesmo não posso dizer não, mas pelo menos dos terceiros, quatro, eu acredito que assim... Você sabe quantos gols você fez na carreira? Ah, já não sei, mas passei de zero, não? É? E você, Romão, fazia gols? Você era zagueiro? Mais defesivo. Você foi uma posição que eu sempre atuava mais ali na lateral, de zagueiro, do meio de campo para trás. Agora você vai me falar se é verdade. Me disseram que uma vez você jogava até no Borgo Rema de Tavares, do técnico Luiz Joca. Me disseram que era um jogo que surpreendeu o adversário. Não sei se era o Nova Olinda, que Luiz Joca te lançou de centroavante, sendo que você joga de zagueiro. E você foi lá e decidiu a partida. Aconteceu isso? Aconteceu dentro de campo. Sempre a gente que trabalha com treinador, às vezes nós somos convocados para jogar em duas, três futuras. Sempre fazemos. Mas quando o treinador exige da gente, a gente tem que se lançar e ir e tentar render. Deu certo. A estratégia deu certo, né? Deu. Era contra o Nova Olinda? Ou sei lá. Santana dos Garrotos. Esse jogo foi contra... O Sebastião e Chogo, para mim, foi contra... Foi contra a Santana dos Garrotos. E ganharam. É, o futebol tem estratégia. Só você lembrar de Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras jogou por uma bola, por duas bolas e foi campeão, né? Da Libertadores. Bila, você era um ponta esquerda, rápido e ligeiro. Qual foi seu maior adversário? Seu maior adversário, né? Em marcação. Meu maior adversário foi no Gavião de Juru. Um cara chamado Calão. Vixe, Maria, tudo foi apelido. O homem jogava demais. Eu sofri. Nesse dia eu sofri com o Calão. Eu tinha que marcar ele e fazer jogada. Você era mais de finalizar ou de fazer gol? Eu mais finalizava. Lançava. É. E aqui o pequenininho, Severino, Vieira. Qual era a sua posição? Minha posição era... Eu comecei, iniciei de ponteiro esquerdo, a depois terminei de lateral. Mas fazia bem a sua função, né? Certo. Fazia bem. E o neguinho era o quê? Zagueiro? Joguei zagueiro, lateral. Era um paredão. Pelo meio também. Eu conheço o seu futebol, acompanhei. Você chegou a jogar em São Paulo, em diversos times. Era muito procurado. Pena que aqui na zona rural, hoje em dia, a carreira é um pouco mais curta, porque devido às necessidades, muitas vezes a gente tem que ir embora muito cedo, atrás de emprego em outras cidades. O neguinho, quantos títulos você ganhou? Torneio, lembra? Torneio, a gente ganhou muitos torneios, então, por aí. Teve uma época que nós não tínhamos... Quais são os prêmios aqui na zona rural de... Fala aqui pra galera de São Paulo. Quais são os principais prêmios aqui do torneio? É cabrito? É o carneiro. Carneiro, bode. É esse o prêmio. Uma medainha. Em São Paulo é troféu. Aqui também já é dinheiro, né? O valor já é em dinheiro. Já joguei contra muitos times bons também, né? É. Zagueiro, né? Nós jogamos uma vez em água branca, contra um time, um craque, que jogou empate, sendo o craqueiro. Teve hora que nós vieram dois, três pra mais cair. Rapaz. E o goleiro era o filho de Bastião. Nesse dia ele saiu lá do braço da galera mesmo, que ele segurou mesmo. Segurou a barra, o grande goleiro. Foi. Quais foram os melhores goleiros aqui da comunidade, Domingos Ferreira, meninos? O melhor goleiro da comunidade foi... Helena em primeiro lugar. Helena de Rita, né? Helena e meu tio em primeiro lugar. Segundo Domício. Baixinho. Terceiro tinha muitos goleiros bons. Peba. 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 Que era bom goleiro. Dimas. Dimas foi um bom goleiro. Dimas foi um bom goleiro. Marcão também. Marcão. 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 Marcão também, Marcão. Marcão também, Marcão também. Final de Camaleão. Final de Camaleão. Final de Camaleão. E aqui é a escola de goleiros. Agora, quais foram os goleadores daqui? Porque eu conheci aqui uma época que o time era bom, mas os atacantes eram de sítios, os vizinhos, né? Assim como a Braial, o Menininho Zé Raimão, o Darudo. Mas daqui, do Domingos Ferreira, quais foram os principais atacantes? Guela? Edivaldo? Domiciano. 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 Bastião de Odossa. Centroavante. Edivaldo, Guela? Mas chegou uma época... Centroavante aqui que eu conheci foi Guela. O Menininho já conheceu Domiciano jogando, agora Guela foi o tempo aqui. Teve uma época aqui que o Guela, Guela, mais Zé Raimão e Tota, eles eram respeitados. É, jogavam muito. Jogavam muito, né? O Guela e o Tota e o Zé Raimão, eles foram heróis, jogavam muito. Eu morei aqui na comunidade até os 18, acompanhei muitos jogos. Jogava no segundo quadro, pra quem não conhece o segundo quadro, é o jogo preliminar, do principal. E, sendo que minha posição era no gol, porque no gol eu joguei umas peladinhas em São Paulo. Ganhei diversos troféus de futebol de salão, campeão do Sesc. No gol eu tive mais sucesso. Agora, galera, vocês vão falar pra mim quais foram os adversários mais fortes que vocês enfrentaram. Porque eu vi aqui que o Botafogo era muito forte e ganhava de quase todos os times da região. Quais foram os adversários mais duros que vocês enfrentaram? Os adversários aqui é quase a disputa, como em São Paulo mesmo, de Palmeira, Corinthians, São Paulo, Santos. A mesma coisa aqui com a região nossa, como era Tavares mesmo, Serrinha e o Pau da Arcaque. Esse jogo, quando nós se encontrava, era Saco e Caçou, lá a região. Nós mesmo do sítio, mas nós não éramos uma equipe que tinha muita tradição. Nós jogávamos com os times da cidade, com a Água Branca, Juru, São José, tudo nós enfrentávamos de igual para igual. Mas assim, eu via que o time daqui ganhava de quase todos os adversários. Agora, vocês vão me citar três que vocês tiverem mais dificuldade de enfrentar. Seria Tavares, Jurema, Belém, Silvestre, cidades próximas, vilas. Eu mesmo, assim, eu acredito que Tavares e o Silvestre mesmo, que sempre nós ganhávamos em casa e lá, às vezes o cabra perdia. Não tinha jeito, e Jurema, não, sempre nós ganhávamos em casa e lá, Jurema, nunca perdeu em casa. Cá era um jogão bom, mas nós dávamos em casa, sabia? Era lá e cá. Eu nunca perdi para o Belém. O Belém, também, eu não sabia. Esse copado era pelo Belém. Esse copado era pelo Belém. E olha que tinha jogado um bom próximo, um dadinha, mas toda vez que nós ficamos jogados. Aqui na nossa resenha esportiva, meninos, fala para mim qual foi o maior cobrador de pênalti aqui do Domingos Ferreira. E vocês sabem, quem foi melhor em pênalti? Eu acho que domiciano. Ah, tá, vamos falar da história do... E para pegar domício, para defender pênalti, para defender pênalti, para defender pênalti, para domício. E completando a história do domiciano, eu acho que foi o principal meia daqui, né? Nos anos, quanto? 80? 90? Até 80. 70 e 80. É. Para quem não conhece, era o nosso Pelé. No meio do campo, ele já chegou a fazer gol, né? Estava forte, né? E ele jogava com o Bastião, né? Era ponta esquerda? É, o Bastião era ponta esquerda. Jogou muito também o Bastião. Ah, é. Ele, Heleno. Vocês sabem dizer aquele time? Dos anos 80? É, sabe, irmão? Quem era? A equipe dos anos 80... A equipe foi, eu sei. Ah. Os anos 80 era... Heleno... No gol... Heleno Zé, que é o Ferrinho. Ferrinho Zagueiro. Necozinho, lateral. Zagueiro era... Zagueiro era... Gonzaga Lindau. O Zagueiro era... Gonzaga. Manoel Barreto. É, Manoel Barreto era Zaga, hein? Abrão. E Abrão. Manoel Barreto e Abrão na Zaga. Aí lateral, Neguzinho e Gonzaga. Ferri e Domiciano. Zéquinha também, acho que era lateral mesmo, né? Era o mesmo. Começou do lateral, mas era o gol. É. Baixou o ponto esquerda. Zacaria jogou um período? Jogou. Zacaria também foi um bom jogador aqui. Zé Pedro era ponta dele, eu também. Aí... Já coisou muito, pai. Muito jogador bom. Se o cara for soltar, cara... Zé Zito jogou o final. Zé Zito, que era... Tinha grandes homens, pôr de bola. Tinha Inácio também. Inácio. Inácio também. É. Você era cravo, hein? Cato. É P.U. P.U. Agora, agora vamos para outra geração. É... Saímos dos anos 80, vamos para os anos... De 70, de 80, de 86 em diante, que era vocês, né? Era... Você lembra do Botafogo, João? É... Ou seja... No caso do Botafogo, como nós estamos dizendo, né? Romão, quem era seu time? Fala aqui para mim. Sabe escalar? É, Baixou o Vila. Nós tínhamos mais ou menos 25 jogadinhos. O nível só, né? Mas nossa equipe, ela era formada aqui no CIDO. Deixa eu ver se eu lembro aqui do CIDO. Era com o Galo Velho, era com o Padre João, era B.U., era Vanildo. Luzica. Era o próprio Luzica, era Zé Ayman, era Torta. Deixa eu ver se eu me lembro daqui do CIDO. Eu vou te ajudar, Abraão, o menininho do Zé Raimundo, Aroldo. Reginado. Aroldo, hein? O Ciso Gogo. Borracheiro. É Niu que participou. É Niu. Tudo. É Niu que participou. Era um grupo de jogador. Mesmo juntando. Aroldo. Era assim, o menino sempre fala. Mas é que quando ela se juntava mais, o menino é assim. Cada um é uma época que as pessoas sempre falam, né? Porque naquela época eu digo ela mesmo, de quase depois eu joguei também. Joguei até com o Márcio também, que era filho meu. Hoje eu tô com 57 e os caras ainda... É, ele quer que eu volte jogar, mas ainda morre. Ele vai se misturando as gerações, que depois vem essa galera mais nova aqui, o Neguinho, o Bila, né? Chegaram a jogar junto com vocês, né? Jogaram junto com todo mundo. Jogaram junto com todo mundo. Ó, Romão com 64 anos, essa figura aqui que eu tô mostrando aqui na câmera, galera. Com 64 anos ainda joga bola, minha garotada. O moleque de 17, 18 anos ainda joga. É qualidade de vida, é saúde. Aqui vocês têm campeonato veterano, porque em São Paulo tem campeonato veterano. Sub-35, sub-40. Mas sempre aqui ela faz uma partida com os companheiros, com os colegas, mas não... Tá certo. Deixa eu fazer mais perguntas pra vocês. Qual foi o melhor meio de campo que vocês conheceram aqui? O João pode dizer, acho que foi ele, o B.U. Fala da... O melhor meio de campo da região... Que você viu jogar. É o de Padre João Nicasso. Junto com o B.U. Com o Padre João Nicasso, B.U. e o Negu Rani. Raimundo, né? Tem Raimundo também. Raimundo. Raimundo Nicasso. Era um grupo, era um grupo. Era de P&B, né? Era de P&B. Nossa, o grupo era em B.U. Então a bola nem ia pro goleiro, né? Era difícil, era rápido. Era uma marcação marcável, né? Nós tínhamos um paredão. Então, Romão, então você ficava na defesa tranquilo com o goleiro, né? Porque eles faziam paredão. Eu não sempre fazia partido daquele grupo ali, que é muito difícil. As grupos, elas... Encontrar um elenco é difícil. Já que o goleiro lateral... A gente não tinha de Canaíba pra Canaíba, ganhava de todo mundo. Era essa pergunta que eu queria que vocês falassem. Manoíba, princesa... Era um time batido, né? Manoíba, Manoíba, Quixaba, Flores, Água Branca, Maculada, Juru, São José, Manaíra... É essa região toda aqui, ó. É essa região toda aqui, ó. É essa região toda ali, né? É aqui. Quantos... Quantos... Quantos títulos o Botafogo teve? Vocês não lembram, não? Não lembro. Pois não é assim a pessoa que deixou esse piso. Ninguém anotou num caderno, nada? Não anotou. Não. Eu diria, deixa eu falar aqui, que... Mais de vinte títulos, não é, galera? Com certeza. Porque torneio... Na época existia poucos campeonatos. Era mais torneio. Era mais torneio. Aí vocês ganharam torneio aonde? Fala aqui pra mim. Aí toda a região nós ganhamos, né? Serrinha. 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 O... Minador, Paldar. Domingo Ferreira, Tavares. É, Belém. Belém. Essa região toda. Desfrutaram de algum campeonato na cidade? Cheguei a disputar um campeonato. Nesse tempo era o menino de Gonzaga Lindauro. Junto com o Marconi Bastião. Tu foi, Birenda? Fui, não. Tá em São Paulo. Mas participei no campeonato dezessete. Nós ganhamos em Tavares, né? É... É... Além de dando esse ano em cobranças penais, vocês lembram de mais algum que era... Zé do Mané Vieira, seria? Um cobrador. É, Zé do Mané Vieira. É um bom cobrador também. Era cobrador. O Mané Vieira era um bom cobrador. Dos bons cobrador aí. Dos melhores. Aí... O Nego era mesmo. Era muita gente. O cara não levou o fiel. O cara esqueceu de... Tinha válido. Minha beijo. Chegou uma época e chegou... Chega que tinha uma época aqui que todo mundo se garante dizendo não dê a bola e pode deixar teu barco. Não é aquele... Não vai... Vai escure, vai tu não. Quer dizer, pode deixar que eu garanto. O Mané Vieira era bem também. Eu vim pra aqui, tinha quatro times no domingo-feira e era todo mundo, gente, tava aqui. Não era disputando... Todos estavam, todo mundo jogava muita bola. Agora vamos pro Bola Muxa. Não tenho vergonha de falar. Qual foi o zagueiro mais ruim do sítio? Os três. De qual? Qual foram os piores zagueiros? O tempo de hoje passava... Tinteiro de Genivar também. Tinteiro era ali. Agora me diga, quem foi o gelão? Que chegava no campo, ficava frio, com os braços cruzados. O jogador mais gelão que vocês conheceram. Rapaz, eu não lembro muito na aula. Do nosso grupo, tio, no início era eu. Você? Era eu. Ué, aí teve uma carreira brigante. Eu tive duas chances, três chances. Agora eu gemei, olha, eu... E eu ganhei uma porção, disputando com a mulherada, que se deu trabalho. Ufa, dava até a friedade. Não levantava nem as pernas. Mas parece que o Divino Espírito Santo me iluminou da vez que criei sangue. Um pouco de energia aí... Aí o caminho melhorou. Então o quadrado jogava bola que só apeste mais nós, quando pegava um jogo pesado, o quadrado gelava. O nome dele é Isaac, né? É, o mundo dribava oito vezes, mas pegava um jogo pesado. Ele é bom de bola, habilidoso, dribava todo mundo. Quando pegava um jogo decisivo... Gelava. Ah, amulava. Amarelava. Não é, galera de São Paulo? Aqui chama gelava. Menino, afinal, aliás, aqui tinha vários, tinha muitos jogadores. Aqui não se contava nada. Não era todo mundo. Ah, mas aqui essa região nossa, é porque faltou alguém que olhasse por ele. Não, mas aqui, no mínimo, nós tínhamos uns dez profissionais. Nível, não precisa esconder. Tô mais velho, o mais novo. Se tivesse alguém que tenha olhar... Tinha Maneticlão, porque era um lateral bom. Era. Maneticlão, a minha parruda também, a minha parruda também, a minha parruda também, a minha parruda foi um bom zagueiro, os atestados. Um dos melhores. Maneticlão também foi um lateral bom. Não, não, não. Maneticlão. Não, não, não. Maneticlão. Segura mesmo, ele era seguro. Ele pegava, segurava o meu. O cara que tinha habilidade mesmo. O velho do FNATIC, Gabriel, era bom? Era bom. Era muito bom. Naquele tempo, ninguém sabia, não. Não, aqui teve um tempo que eles... Era rico. Passou um menino de João Reco também, teve um menino de João de Parreira também, que era muito bom, era bom também, brincou muito bem. Muitos dos jogadores que vocês estão falando moram em São Paulo, de onde é a nossa mídia futebol da quebrada. Lá de São Paulo, quem jogava muita bola, assim que vocês lembram, que está aí na capital paulista? jogava pelado, que a Manetico... Uma hora lá, também jogava muito. Uma hora lá no Guarapiranga. Também jogava muito. É bom jogador. E aí, Manetico, você era bom mesmo? É bom jogador. Era bem bravo, mas era bom. Agora me encontre. O Neco, ele tenta com ele no gol, o Neco tinha segurança. O jogo mais difícil, na minha opinião, que eu tenho mais recordação na minha vida, foi o jogo da Lá e de São Rico. O Pajão lembra muito bem. Aquele, para mim, foi o maior jogo da minha vida. Nós saímos daqui, Domingo Ferreira, com uns 150 torcedores. Dois carros. Chegamos lá, tudo bem em conta do Estado. Ganhamos o jogo de 1 a 0. Sofri. E o Cláquio Macaxeira tinha Diós, para mim, foi um dos maiores ataques. Eu acompanhei a semifinal do Campeonato Tavarense, entre Laje da Onça e Cotia. Foi um jogo bem equilibrado, que o Laje da Onça estava perdendo de 1 a 0 e empatou. O que vocês acharam do jogo, Diós? Foi um jogo que, no primeiro tempo, a Cotia jogou bem. O segundo tempo, foi o jogo todo da Juventude. A Juventude, no segundo tempo, com a substituição, melhorou o time. Foi justo a vitória? Eu acho que sim. Eu acho que aquela vitória ali mereceu ganhar aquele que aproveitou as chances. A Cotia teve chance, mas não aproveitou. Laje da Onça, reverteu o quadro com aquela substituição que ele fez, aí superou. E mereceu ganhar o jogo. Eu sou Sebastião Vieira e hoje eu estou aqui no sítio Domingos Ferreira, no município de Tavares FD. Hoje é conhecido como a Comunidade Filambola. E eu fiz uma resenha aqui falando do futebol das antigas, do futebol atual. Falei do campeonato da Varense, que já vai para a sua reta final. E foi muito legal o papo aqui. Fimuzé também. Torre, estrada. Esse aqui foi um grande torcedor, um grande admirador do futebol. É um dos torcedores ilustres do Botafogo. Foi uma grande torcedora do Botafogo. E ainda torce, né? Porque o Botafogo hoje tem as suas raízes. E se acha que você foi o melhor traguero. Ó, esse aqui, pessoal, esse aqui foi um dos melhores centroavante aqui do Domingo Ferreira. Qual o seu nome? Adailton. Adailton. Mas é conhecido como Guela. Guela, é verdade. É um nome mais esquisito. Quantos gols você fez de cabeça? A média. Quantos gols na carreira? Acho que não. Uns 800 gols. Verdade ou mentira, galera? É verdade, é verdade. Não, mas uns 200 você balançou a rede, né? O legal é pergunte. Certo? É. Ele fez 800 gols? Ó, desafio aí, São Paulo. 800 gols aqui. Jogador Guela, do Domingos Ferreira. Obrigado aí, Guela, pela entrevista. Vamos lá,